e tal, mas o que mais tá rolando aí no mundo científico das coisas? Tô lançando alguns foguetes, sacanho? Conta pra mim. Todo dia, né, cara? Como que tá o Starlink, velho? Eu quero a minha internet no mato logo. Você quer, né? Então, depois daquele papo lá, né, cara? Teve um pessoal que foi testar Starlink no meio do nada. Ah, é? Aqui no Brasil? Não, no Brasil, ó, no Brasil, pra quem se inscreveu no Beta Tester, lá eu me inscrevi. Ah, você se inscreveu? Eu me inscrevi. Ai, que legal. Ela já tá liberada, aí você paga 99 dólares. Ah, é? É, não, não tá liberada ainda não, porque precisa da aprovação da Anatel. Ah. Pra aprovar, pra ela tá aqui. Aí fudeu, aí eu governa de novo, fudeu. Mas teve um pessoal que já pegou a anteninha e foi lá pro meio do deserto, foi pro meio do mar com ela. Cara, e jogaram, jogaram, pegaram, assim, 120, 150 mega no meio do nada. O quê? No meio do nada, mega. Um pessoal chegou a falar pra mim que teve um deserto, não sei onde, que pegaram até 200. E o Ping? Não, o Ping é excelente. Você tá brincando? Excelente. Tipo quanto? Não, eu não lembro o valor, mas o cara jogou. Se for menos de 100, tá legal. Menos, menos. Menos de 100? Eles foram testar como? Jogando, cara. Caralho, agora eu tô muito indo pro mato daqui a alguns anos, mano. Eles foram testar jogando. Eu tô muito indo. Precisa arrumar um outro cara burrão, maconheiro. Precisa ir. Mas aí é aquilo que eu... Assim que a gente ganhar muito dinheiro, eu tô fora. Eu vou lá pro mato, ninguém vai viver mais. Aí Starlink, assim, numa cidade igual São Paulo e tal, que você tem fibra, que você tem não sei o quê, porque, assim, talvez, quando funciona, né? É bom ter ela de backup. Eu até brinco, eu falo, pessoal, não, eu vou ter ela de backup, porque tem hora que não funciona. Lá em casa tá uma merda, inclusive. Então, mas você tem uma fibra aí de 300 e tal, cara, Starlink não vai bater esse negócio, porque ela não foi feita pra isso, né? Não, mas pra mim, a beleza do Starlink é eu poder ir pro mato. Ir pro mato. Ou poder ir no meio do oceano, pegar um barcão. É isso. Foda-se, vou jogar um Dota no Pacífico. Então testaram, tá lançando aí, já tem 1.370 satélites, mais ou menos, lançados. Você tinha falado que era uns 20 mil, 40 mil? 12 mil pra começar. É. E ele tem licença pra lançar até 40 mil satélites. É. Então, com 1.000... Eles falam que com 1.500 agora já começa a rolar, mas nos Estados Unidos já tá forte, cara. Os caras fazem unbox do Starlink, é muito legal. Pô, eu tô nadaço. Então vai chegar pro Brasil rápido, se alguém já pode comprar... Cara, tá aí. Só a Anatel tem que parar de... Já tem a empresa registrada no Brasil, o Starlink do Brasil. Sério? Já tem tudo certinho. Que foda, cara. Você paga lá o adiantamento de 99 dólares e quando a Anatel liberar, você recebe... Será que vai ser 99 dólares por mês? Tá aí que é o grande problema, isso que é a grande questão que a gente tá tendo aqui no Brasil, né, cara? Como que vai ser aqui, né? Como que vai ser aqui? Porque se for 90 dólares por mês, tá caro. Tá caro. Mas ainda vale mais a pena, porque muita internet me churuca aí. Exatamente. E aí isso pode revolucionar o mercado brasileiro de internet. Imagina, isso é muito ótimo. Imagina os Estados Unidos começarem a revolucionar as coisas aqui, porque se depender da gente... Não vai ter como. Mas a anteninha tem que pagar também, não tem? Não, aí você compra o kit, né? A antena, o roteador, você compra o kit, o kit você compra uma vez só. E é uma bala. Deve ser carinho. Não, não é tão caro, não, cara. Não é tão caro, não. Quanto que tá o kit? 500 dólares. Não, acho que é menos 500, viu? É menos 500. É, mas mesmo assim, o dólar tá... Não, aqui pra nós é tipo 10 milhões, né? Mas não é assim absurdamente caro o kit, e você compra, e o legal é que você pode levar, né, cara? Você leva a sua antena pra onde você quiser, né? Você leva ela, né? Você leva ela. Então os caras aí é legal pra caramba, os testes. Não é uma parafernália fodida? Não, cara, é uma caixa que é desse tamanho, assim, a antena. É uma parafernália fodida. 500 dólares. Não, quer mais uma anteninha aqui. 500 dólares. Ela já vem com o tripézinho dela. Aham. Você coloca a anteninha aqui, liga no roteadorzinho aqui. Ela vira pro... Ela tem um sistema de virar pro... Ela não vai precisar, porque o lance dele, qual que é? É como vai ter satélite na Terra inteira. Então você apontou pra qualquer canto, ele tá pegando... Por isso que ele quer lançar 12 mil satélites. Aham, isso vai ser evolucionário. Pra colocar satélite em volta da Terra inteirinha. Hoje ainda não tá. Hoje já tá com 1.300, eles já estão espalhados, já tem um alcance muito melhor do que muitos. Então é o que o pessoal faz. Eles estão usando em todos os acidentes, questão aí de inundação, terremotos, grandes acidentes, a Starlink já tá sendo usada. Os caras já levam a Starlink pra usar. Por quê? A primeira coisa que esses acidentes fazem é cortar a comunicação. Então pronto, você chega com a Starlink e vai, cara, que é a sua antena, você não precisa de nada. Só energia, né, o geradorzinho ali. Chega com a sua antena, já tem o satélite, então você tem internet, você tem comunicação. Cara, isso pode salvar muitas vidas também. Não, já tem salvo. Já tem salvo? Já tem salvo muito. Que foda, mano. Então teve nos furacões. Eu adoro cinza. Nos furacões eles já usaram inundações, aí já estão usando, já estão espalhando em todo lugar. E nos Estados Unidos, no Canadá ali, o pessoal já tá usando bastante Starlink. Será que isso vai desencadear cidades novas nascendo? Em lugares que talvez antes eram improváveis porque não tinha estrutura? Pode ser. Bom, ainda tem o problema da energia elétrica, né? Tem que ter... Ah, mas tem os painéis solares aí, baterias, né? Tem coisa surgindo nesse sentido. Não, mas aí a energia, cara, que você pega assim, vamos pegar aqui o Brasil, né? Pega ali a Amazônia. Você tem energia nos lugares ali bem isolados. A energia chega. Só que, por exemplo, a internet não chega pros caras lá, entendeu? Aí o Brasil lançou o tal do SGDC lá, que ia ser o satélite que, né? O satélite brasileiro lá pra tentar dar uma cobertura maior. Mas lançou o satélite, cara. Não tinha o software pra tomar conta, primeiro, hoje já tem. E não tinha as antenas, cara. E aí virou uma briga. Tanto que o satélite, ele tá no espaço, o satélite é metade uso militar, metade civil. Só meio os militares estão usando. Por quê? Cadê as antenas? Pra poder espalhar o sinal aonde precisava. Aí entra... Como que alguém lança o satélite? Qual que é o problema quando chega no Brasil, cara? E esquece de pôr as antenas. A teoria toda é linda. Toda é linda. Do Starlink também é linda. Cara, aí chega no Brasil, pronto. Para na Anatel. E agora? E aí? A Anatel vai querer cobrar muito imposto pra garantir o mercado das outras. Das outras. Porque as outras vão fazer um lobby em cima. Entendeu? Então. A gente é escravo, mano. A gente é escravo. As antenas do SGDC, que chama o satélite brasileiro. Cara, as antenas, tá mó briga aí. Tá mó briga. Tinha uma empresa americana, cara. Que ela chegou assim e falou. Cara, eu vou lá, eu ponho as antenas. Deixa que eu ponho as antenas. Entendeu? Só que aí, não. Não pode. Porque não sei o quê. Aí uma empresa da Amazônia, na hora que ouviu isso, falou de jeito nenhum, cara. Se vai ter a TV ali, é a minha. Não vai. Mas a minha eu não tenho. Porque eu não tenho condição de ter. Que ótimo. Então você não vai ter. Então vai. Aí começa. Caralho, o Brasil... Mas não é culpa só do governo brasileiro, um bichinho fodido também, né? Pelo amor de Deus. Então tá aí. Aí o SGDC tá sendo usado. Os militares treinam nele e tal. Tem toda a parte dos militares ali que eles estão usando e não sei o quê. Mas a função dele, que era espalhar... Cara, isso aí foi lançado em 2018. Quando nem tinha satélite da Starlink. Provavelmente as anteninhas da Starlink vão estar lá no meio da Amazônia.